Bom dia pra você, agora são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. E o corpo de um cabeleireiro de 32 anos foi encontrado dentro de um salão no Nova Esperança, a Zona Oeste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Eudes Oliveira Souza foi encontrado amordaçado e com sinais de estrangulamento aqui no Salão de Beleza dele, no Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia militar, o cabeleireiro havia desaparecido desde a véspera de Natal, no último sábado, quando informou aos familiares que iria passar o Natal com amigos. Desde lá, o cabeleireiro não foi mais visto e os familiares iniciaram as buscas. Ontem, eles vieram até o salão e encontraram o corpo do cabeleireiro em cima de um colchão. A polícia investigou o caso como latrocínio, pois de acordo com a família, um celular e dinheiro foram levados do cabeleireiro. Essa pessoa que fez isso conhecia ele e ele conhecia essa pessoa, porque tanto é que ele abriu a porta pra pessoa entrar, né? Aí a pessoa aproveitou a ocasião, que talvez eles estavam bebendo e fizeram o que fizeram com ele, entendeu? Eu acho que ele conhecia essa pessoa. O velório do cabeleireiro ocorreu aqui mesmo no Nova Esperança e foi marcado pela comoção dos familiares. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso preliminarmente, mas se for dado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, as investigações devem ficar por conta da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisélio. Uma ação conjunta entre Polícia Civil e Corpo de Bombeiros apreendeu na tarde de ontem um fuzil modelo 762, 69 munições e dois carregadores. A apreensão foi num flutuante à margem direita do Rio Negro, próximo ao porto da Seasa. De acordo com a polícia, o local é uma das bases usadas por traficantes para comercializar armas e drogas. O dono da embarcação foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E dois policiais militares foram baleados em ações de combate ao tráfico. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. Isso mesmo. O primeiro caso foi no Santo Inês, na zona leste da capital. Um policial militar com a equipe dele foram até um local onde estaria escondido um suposto traficante e também acusado de tráfico de drogas. Mas lá eles foram recebidos a tiros. O policial acabou baleado, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, passou por cirurgia e não corre risco de morrer. O outro caso foi na Colina do Aleixo. Um policial militar foi tentar impedir um assalto. Na verdade, a fuga é do assaltante. Aí houve troca de tiros, ele foi baleado, também foi internado, passou por cirurgia e não corre risco de morte. Os dois casos são investigados. Marquilze Pereira, para o Boletim Tempo. O salário mínimo pode subir para R$ 945 ano que vem, mas os trabalhadores esperavam mais. O que dá para fazer com um salário mínimo? Pago a água, pago a luz, a luz dá R$ 300, a água dá R$ 200, o que é que eu fico? Já foi todo o dinheiro? Foi todo o dinheiro. É pouco e muito, ainda mais porque tem muito filho, eu não tenho, eu gasto que só... Pouca coisa mesmo. É se virar para conseguir pagar as contas e ainda garantir o alimento do mês, por exemplo. Se virar com o salário mínimo de R$ 880, não é fácil. A última pesquisa do Diaese apontou que o preço da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas custou R$ 1.182, o que equivale a 1,34 vezes o salário mínimo bruto. Ou seja, ainda faltaria pouco mais de R$ 300 para garantir todos os itens de uma cesta básica. E para o consumidor, sobreviver com esse valor é difícil. Então o jeito é pesquisar as ofertas. O salário deveria aumentar e os produtos diminuírem de valor, porque não adianta o salário aumentar e os produtos aumentarem o valor também, que fica do mesmo jeito. Mas a partir de janeiro do ano que vem, isso pode mudar um pouquinho. É que já tramita no Congresso Nacional a proposta de aumentar o salário mínimo dos atuais R$ 880 para R$ 945. O salário mínimo é muito pouco para o brasileiro sobreviver em renda, principalmente quem paga aluguel, água, luz. Pela proposta, o percentual será de 7,47%. Se confirmar, o índice vai cobrir apenas a inflação deste ano, que está em 7,38%. Ou seja, não haverá ganho real acima da inflação no salário mínimo do próximo ano. A inflação, infelizmente, tirou todo esse aumento, pois o seu poder de compra, ou ele está igual ou ele está menor do que o ano anterior. Para chegar à correção do salário mínimo, soma-se a variação do índice nacional de preços do ano anterior, calculado pelo IBGE, e os resultados do produto interno bruto de dois anos antes. O objetivo é proporcionar ganhos reais ao trabalhador, mas só se o PIB tiver crescimento. Todas as novas tratativas que estão sendo divulgadas almejam que, a partir do ano que vem, a inflação fique sob controle, variando entre 4,5% e 6,5%. Caso isso realmente ocorra, o poder de compra do consumidor vai também aumentar. Se aprovado em janeiro, o pagamento do salário mínimo no valor de 945 reais já começa a valer em fevereiro. Passada a correria das compras para o Natal, as promoções de fim do ano começaram. Os descontos podem chegar a 50%. As cores tradicionais do Réveillon já tomam conta das vitrines. E o melhor, as promoções já começaram por aqui. Onde tem as plaquinhas de liquidação, ali estão eles. Dona Rosilene e Maria do Carmo sabem bem o que é economizar agora. No Natal, gastaram muito, com ceia e presentes. Para o ano novo, só vão comprar o necessário. Tem que ter calma e ver, porque às vezes a gente compra uma coisa que às vezes nem usa, né? Então tem que ver bem para comprar as coisas direitinho, para economizar mesmo, que o negócio não é fácil não, tem que economizar mesmo. A gente que está as crises e o desemprego, né? Então... E olha só que eu já gastei, já. E vai dar bem a ceia de ano novo. Mas tudo bem. Para mim, eu quero que tenha a minha mesa farta, que venham os amigos também para se cear. E sempre foi assim, na minha ceia de Natal e de ano novo, sempre gastar porque a gente está aqui para a gente viver feliz. Nas ruas do Bate Palma, o movimento também se repetiu. Como é que a senhora faz para comprar baratinho? Eu pincho isso. Nessa crise que está, qual é a loja que encontra coisa barata? É como a gente pode ainda conseguir alguma coisa, é procurando onde está mais barato, né? A senhora pesquisa bastante? Bastante. Se não? Se não, não leva nada. Depois daquele corre-corre com roupas e presentes no Natal, parece que os consumidores não abrem mão de virar o ano usando roupas novas. E é essa tradição que ajudou o movimento nas vendas aqui no centro de Manaus. Apesar da expectativa ter sido de 8%, as vendas chegaram aos 3% em relação ao ano passado. Procurando manter, pelo menos os números do final do ano de 2015, a gente buscou manter os preços, né? E não ter nenhum produto com um aumento muito maior de preço, né? Isso ajudou? Isso ajudou, com certeza, porque o brasileiro está procurando também um preço mais acessível nesses produtos. Procurando manter a tradição, fazer um carinho para os seus parentes, amigos, familiares, mas também procurando não se endividar muito, né? Nesta última semana do ano, os descontos devem chegar a 50% nas lojas de roupas. O máximo que ele pode baixar, né? É para ver se a gente consegue melhorar a nossa venda, né? Bater a nossa meta, né? Segundo os comerciantes, esta semana o horário de funcionamento das lojas não vai ser estendido. O atendimento vai ser de 8 da manhã até as 6 da noite. E neste fim de ano, as vendas de fogos de artifício crescem até 100% e o risco de acidentes também. O corpo de bombeiros tem alertado para os cuidados. Um show de luzes e movimento. A queima de fogos é uma atração certa na virada do ano. Aqui não é diferente. Seja na Ponta Negra ou nos bairros espalhados pela capital, a cena se repete. O resultado dessa tradição reflete nas vendas de fogos de artifício. Aqui nesta loja, esta é a melhor época do ano. Em relação ao ano todo, a melhor época que tem aumenta 100% as vendas. São 500 tipos de fogos, que variam de 1 a 2 mil reais. Vale o alerta. Soltar fogos requer cuidado e muita, mas muita atenção para evitar acidentes. As explosões podem mutilar e até levar à morte. Sabe aqueles fogos bem tradicionais, como por exemplo, o chamado 12 por 1? Pois é, existe uma posição correta, que é esta aí. É preciso também observar o ambiente no entorno. O fogo de artifício também deve ser queimado em local descampado. Não recintos fechados, em local descampado, longe de postos de combustíveis, materiais inflamáveis, longe de florestas, afastado de fachadas de prédios. Na hora de comprar os fogos, vale observar a validade do produto e a classe de cada um. Aqui nós temos vários tipos de fogos de artifício. Quem vai explicar a utilização de cada um deles é o Emivaldo Vieira, que é blaster pirotécnico. Explica para a gente como que funciona. Nós temos a classificação A, B, C e D. Essa classificação... O A é o primeiro. O foguete de classe A, que ele pode ser utilizado e comprado por crianças. Os centelhadores, o estalo de salão. O B, né? Nós temos aqui o foguete de classe B, que também ele pode ser utilizado por criança, porém tem a restrição quanto aos locais de utilização. O C. Temos o foguete de classe C, que ele só pode ser comprado e utilizado por maiores de 18 anos. E o D. E temos o foguete de classe D, que também ele só pode ser comercializado para maiores de 18 anos e pode ser utilizado também só por maiores de 18 anos. Os blasters são os profissionais, pessoas que entendem da composição do produto até ao manuseio. O curso leva dois dias e custa 300 reais. É realizado em média uma vez ao ano. É a polícia civil quem expede a habilitação. Os blasters são os únicos aptos a fazer show pirotécnico, que é a queima de fogos para o público. Detalhe, com a presença do corpo de bombeiros. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho